Bendita, muito amor aqui regi Muita luz a quem acredita então vem Ó, bora correndo pro rumo Meu sonho de consumo era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, assumo Mas resumo são letras enquanto se percorre Final que começa, eu quero, eu quero ver Sabe, sabe rapaziada? Muito bom ter casa de novo Vem geral, vem geral Uou, 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 uou Uh, uh, uou, uou, uou Su nome é Joe, mas você não é deficiente O que lute que é, Joe? Você conhece quem? Me entende? Não, tá o mic, eu não troco e mudo o clima Até troco o mic, mas você não troca rima Se é que você entende, então repara Que eu vou seguir mandando O meu verso é um moleque raro igual água no Sahara Se é que você entende a trajetória Camisa do Bahia porque você é sem vitória Se é que você entende como eu digo Eu vou seguir pesada a sua cara e suas partes eu divido Porque pra mim você é fraco, pra mim você é demente Ô baiano, eu te bato e você fala Ô gente! Aí parceiro cê bambou de animar o suor pra me atender Desclatificado do nacional Aí parceiro cê bambou de animar o suor pra me atender E até que tu beijas e a prisão Parou pra você rimar, agora eu vou desculpar Na próxima rima eu vou ter que ir até causar Eu não sei rimar, mas puta que pariu Uma pergunta que diabo Foi o que cê me deu Tá ligado mano, a primeira vez Tá ligado, não me dá, mas eu vou ser ser freguente É a primeira vez, mas vai ser a primeira vez que eu ia treinar Fica a minha frente, você não vai hoje ganhar Vou tá ligado meu parceiro Aqui é Rime Ropes, estou fritaleiro, eu tô até nervoso Aí tô chegado, mas Já mais eu vou pra... Vamos lá família! Bola e o para cima do Cluck Bola e o para cima do Joe Bola e o para cima do Joe resolve essa! Go! 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 Tá ligado esse rima da pica de pedra Pera aí, você é o craque Mas você usa pedra Aí parceiro, tá ligado? Vou chegar eu vivo, sento aqui na frente Eu já falei que você não é porra nenhuma Aí parceiro, uma pergunta pra tu Aí parceiro, eu faço vida com amor Vou perguntar uma pergunta lá no nacional Quem foi que você ganhou? Aí parceiro, eu sou Miss Joe Depois que te ganhou aquele lá que é o seu terror Aí parceiro, essa aqui é a prova Eu chego agora e falo que o beat Porra, palante nacional, hein? Vai morrer, vai morrer Vai morrer Aí, quer falar do nacional? Você arrumou contigo Eu vi de cabeça seguida e limitei o favorito Então que nada de mim você fala? Você tá ligado, mano? Eu sigo aqui e vocês vão dar par Com a voz de DGK, pode par Qual o nacional? O Bete tava lá, mas eu não vi, sei lá Então que nada, você pode crer Eu sigo nessa fita pesada que só pra amassar você Você é da Bahia? Da hora, mano Eu não sou do pop, mas anota que eu vou matar o baiano Então me escuta Que eu vou ser de pesado, mano E você não tá pronto pra essa disputa Porque pra mim você só vai de erro Você tá ligado, mano? Que você mandou ninguém Você pensa que é bom, mas você não é Para de fazer rima Vai fazer acarajé Vamos lá, vamos lá Vamos lá Silêncio, família Silêncio, silêncio Silêncio, silêncio Silêncio, silêncio Família, vamos fazer a dotação Vai, tomando seus pintão Vamos lá, família Barulho para cima do João Barulho para cima do Cláudio Aí, família, palma pro João aí Sai do lado